Olá a todos. Interrompemos a nossa emissão para vos darmos a conhecer algo de insólito. A vila de Campelos amanheceu com um colorido diferente. Foram avistados em diversos pontos vários cartazes que apelam ao voto em Edelay de Pissá. Lembramos que Edelay de Pissá se tornou conhecida depois da participação no programa polémico A Olho Nu. Não sabemos ainda se se trata de uma candidatura séria ou se é mera brincadeira. Caso alguém tenha alguma informação acerca deste acontecimento, agradecemos que contacte a nossa estação. E logo que tenhamos novidades sobre este assunto, retomaremos a emissão. Entretanto, aproveito o facto de estar no ar para lançar aqui um pedido ao António João Bicho, que vem da parte da sua esposa, Zélio Luís, é que o cloro está a acabar. E como durante as festas de Campelos vão receber imensas visitas, precisam de ter a piscina em condições. Portanto, António João Bicho, não te esqueças de comprar cloro para a piscina. Ok? Muito bem. Bem, é tudo por agora. E assim segue Campelos pelas bocas do mundo.